Olha, Corpo de Bombeiros realiza eventos sobre prevenção contra incêndio e pânico. A reportagem é da Jéssica Cruz. A Semana de Prevenção reuniu representantes de municípios sergipanos no auditório do Corpo de Bombeiros. Uma das preocupações é com a regulamentação dos eventos que serão realizados agora em junho. As festas precisam da aprovação dos bombeiros. Uma das etapas da aprovação é a vistoria dos palcos da área ocupada pelo público antes dos eventos. A vistoria é uma etapa do processo de regularização. A depender da população prevista para o evento, é necessário uma análise de um projeto de segurança contra incêndio e pânico. Esse projeto aprovado é encaminhado para a vistoria e o vistoriante vai ver o dimensionamento das medidas de segurança em loco para garantir a segurança dos foliões e de quem está trabalhando lá, dos artistas. A pauta da Semana de Prevenção traz ainda o alerta para a comercialização de fogos de artifício. A venda desses produtos tem que estar dentro dos critérios de segurança do Corpo de Bombeiros. Nós já temos um mapeamento das áreas que a Prefeitura autorizou para a comercialização dos fogos de artifício. Inclusive, no dia 31, dando continuidade à Semana de Prevenção, vai ser realizada uma operação de fiscalização desses locais para conscientizar, primeiro, conscientizar o que comercializa esses fogos de artifício e dando orientação para as possíveis desconformidades que encontramos no local. As orientações dos bombeiros acendem um alerta de cidades que ainda não começaram a monitorar barraca de fogos. Estamos aqui para pegar essas orientações e começar a fazer o trabalho de levantamentos e passar esse tipo de orientações para ele, para que ele passe para a população de forma segura. Para quem vai realizar eventos, o temor é pelo risco de acidentes e prejuízos para a população. Todos os nossos eventos são liberados pelo Corpo de Bombeiros. Eles fazem vistoria antes do evento, nos palcos? Sim, tudo. A gente se preocupa muito porque é uma época que chove e a energia não pode estar misturada com água. Então, todo o planejamento é feito com antecedência e o evento só é realizado com a liberação do Corpo de Bombeiros.